Novela Amor Sem Igual, segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. Com medo, Tobias entra no quarto procurando a câmera oculta que foi falada por uma pessoa sem se identificar. O filho de Ramiro revira o local e acaba achando o equipamento. Quando pergunta para os seguranças se Poderosa ou outra pessoa foi a responsável pela instalação ouve que não. Tobias fica sabendo que toda a casa está com câmeras ocultas. Sem se revelar, Poderosa vê quando Miguel deixa o posto de gasolina. Ao entrar na lanchonete do local, Neko a reconhece e ele garante que vai lhe dar ajuda. Poderosa mostra a gratidão e afirma que sempre irá se lembrar disso. Nesse instante, chegam ao local Fonseca e Muzar. Atrás dela, os dois se dirigem à lanchonete. Poderosa engana os dois com a ajuda de Neko. Fonseca e Tobias combinam de forjar o resultado pericial após Ramiro ser enterrado. Tobias concorda com o preço cobrado pelo delegado. Rosa Flor descobre que Xavier foi morto e que a bala partiu do mesmo revólver que provocou a morte de Ramiro. Os guarda-costas acham as câmeras escondidas e sugerem que Olympia e Mike Tyson tinham comportamentos estranhos. Tobias diz que quer uma arma para procurar a dona do cabaré. Bom gente é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.